A escravatura dura E que tem quem com que sente tortura Ai Guiné-Bissau Calha que o povo não sente o sabor A escravatura dura Né quem que não podia confiar Pai não te agar profunda Cancurba Se uma cidade não tá volta Boca tá presta conta Volta volta em terra Mas não esperança dentro coba A escravatura dura Né quem que não podia confiar Pai não te agar profunda Cancurba Se uma cidade não tá volta Boca tá presta conta Volta volta em terra Mas não esperança dentro coba Não volta a beijar na 2014 E pode ano só dur Boa problema se puro não vive Cinco anos se uma cachorro Não repite mais Volta bom este bem que confusão Pra puro não vive quatro anos Na mau condição E cá na cedo Não cansa de bom malcriação Que bom tende A nossa meninos de criação Boca cinta ainda Boca um seja preto o corção Não camista de garei na N.P. Vou encontrar solução Durante anos tudo Não vive sem direção Boca se beijar com o nosso Passa Boca sentiu Comanda boa Forma mais grupo Para repetir Para ficar descansado Para buscar estar com sono Não o olho está aberto Não cansa Vive na decadência Não volta não Para encontrar paz Com harmonia Boca baca de mau maneira Não camista brincadeira De gato Com o rato Dentro do meu parlamento A escravatura dura Naquim que não podia confiar Para não te agar profunda Cancurba Se uma cida Deus não te volta Boca te presta conta Volta volta em terra Mas não esperança Dentro coba A escravatura dura Naquim que não podia confiar Para não te agar profunda Cancurba Se uma cida Deus não te volta Boca te presta conta Volta volta em terra Mas não esperança Dentro coba Boca tem paciência No camista Repite mesmo História cicatriz Que vou deixar não está na minha memória P.J.M.D.M.P.E.R.I.S. Que apu Vou deixar tendência Subjetivo E cumpro guiné Para que implicância Não deixa problema fora Não junta para computar Não alcança Ouve era Era Não casta na conta de fada Vou focar na cumpro guiné Vou deixar desigualidade A N.P.C. precisa de ala Mas sim De guinendade Vou deixar cabalindade Vou criar clima De hermandade Não está sofrendo milha Som para via De boa montandade Mas é pior Se vou brincar E nascer do história De feijão Com galinha Que bose Que não Inaugura A prisão De juros de galinha Não precisa de alfa Conde Nem de cda Não resolve Não problema Não nasce na rua Não está na queima Pneu Nem não está na ficha Estrada Mas não destruí Tudo boa propriedade A escravatura dura Naquim que não podia confiar Para não chegar profunda Cancurba Se uma cidadãos Não está volta Boca está presta conta Volta volta em terra Mas não esperança Dentro cobra A escravatura dura Naquim que não podia confiar Para não chegar profunda Cancurba Se uma cidadãos Não está volta Boca está presta conta Volta volta em terra Mas não esperança Dentro cobra Sabura de carpata E duro de cachorro Boca burra camaradas E no duro É povo que habituou a viver sem estado Mas é povo que habituou a viver num estado E da ausência total de tudo Revolta Arion One Star A.K.A.C.S. Black Free Soldiers for Life Cinzentos Gang E da ausência total de tudo